de novo. Gente, a Veste Casa está demais. Corre lá para aproveitar as ofertas do Leva Tudo Veste Casa com o custo-benefício que cabe no seu bolso. E hoje vamos falar da decoração do banheiro. O banheiro acaba sendo esquecido na hora de decorar a casa, mas olha, dá para deixar o seu banheiro bonito e organizado sem precisar gastar tanto. Na Veste Casa você encontra uma variedade de tapetes para box, kits de banheiro e toalhas de todos os tamanhos para fazer a melhor combinação para o seu banheiro. O tapete para box é um dos itens essenciais para o banheiro, pois previne de escorregões ao sair do box. Os kits de banheiro vêm com três peças, a capa para a tampa do vaso e dois tapetes. São diversas cores para você escolher. Já a toalha é macia e absorve super bem. Não perca tempo não. Acesse www.vestecasa.com.br e veja todos os produtos maravilhosos para a sua casa. Aproveite, leva tudo o Veste Casa. O melhor de cama, mesa e banho e decoração para você. Gostou, né? Quem que não quer ter a sua casa toda bonitinha, toda organizada? Eu adoro, tudo bonitinho no banheiro e na cozinha. Eu também. E só chegada no pano de prato.